Então galera, seja todos bem-vindos. Para você que está chegando agora, já se inscreve no nosso canal e deixe o like para não perder nenhum conteúdo. Hoje, sexta, 17 do sete, trago todas as lives para vocês. Então vamos para as lives de hoje. Então galera, hoje tem lançamento Júnior Viana às 12 horas com a música Rua Solidão. E tem a live hoje forró como antigamente com participação Túlio Milionário às 19 horas. Tem a live Joyce Tainá e Ana Catarina às 19 horas. E tem a live Chitãozinho e Chororó às 22 horas e 15 no YouTube. E a live no Facebook de Elson Meireles no Facebook às 19 horas. Então tem a live também de Live Samba Jorge Aragão às 20 horas e meia. Essas são as lives que eu trago para vocês. Peço que se inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Deixe o like e deixe aí no comentário caso falte alguma live que eu já atualizo para vocês.